Aqui no presídio público de Cacoal, nesta semana, foram detectados 15 casos suspeitos da Covid-19. E com isso, esses detentos estão todos em isolamento em uma cela do regime fechado. Os procedimentos de teste já foram colhidos por parte da Secretaria Municipal de Saúde e agora aguardam a chegada desses resultados. Segunda-feira, alguns reeducandos do pavilhão fechado apresentaram quadro de gripe. Foram encaminhados para o atendimento médico e o médico solicitou o isolamento de todos. Hoje a gente tem uma cela aqui no pavilhão fechado e a gente está mantendo todos os 15 reeducandos de forma isolada dos demais reeducandos. Gilberto, como é que está a situação? Eles já realizaram o teste para saber se estão realmente com a Covid ou não? Então a gente recebeu os exames de PCR da Secretaria de Saúde, foi realizado a coleta do material biológico ontem e encaminhado para o laboratório. Agora vamos aguardar o resultado desses exames aí. Como a Secretaria de Saúde do município está em falta, a gente fez solicitação do material e tem uma previsão de a gente receber aqui durante o começo da semana que vem. Gilberto, como é que está essa situação? A gente sabe que as visitas foram suspensas desde o início da pandemia. Como é que está acontecendo a comunicação dos presos com os familiares? Então, através de uma doação da Polícia Militar, a gente recebeu três tablets aqui na unidade prisional e a área de assistência social aqui do presídio está fazendo contato com a família e realizando uma videochamada para os parentes dos reeducandos. A UBS nossa aqui na unidade prisional vem monitorando diariamente todos, né? Todos os dias é a ferido, verificado febre, o quadro de cada um desses casos suspeitos, né? Está sendo medicados com antitérmicos e antibióticos. E a gente está guardando, vamos aguardar, que por enquanto ainda é um quadro de gripe, né? Isso é muito comum no sistema prisional, mas devido à situação que a gente vem vivenciando e dessa pandemia, a gente tem que tomar toda a cautela possível, né? A situação, existe algum caso confirmado já aqui na unidade prisional ou não? Negativo. Em relação aos detentos, até o momento não houve nenhum caso que veio a dar positivo, né? Até agora foram os primeiros 15 casos suspeitos que a gente teve aqui na unidade prisional.